Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia de repente você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Estou sentada à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Desta estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Este sol que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Vem a chuva molha o meu rosto Então eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos desta chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim Preciso Preciso lembrar que eu existo 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 Que eu existo, eu existo, eu existo Amém